Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Soleira, esse canal que inspira beleza além da estética. Meu nome é Carol e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre o creme Novex Super Babosão. Mas se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like aqui pra eu saber. E se é a sua primeira vez no canal, já se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. A embalagem do Super Babosão, gente, ela é toda verde assim, tampa, rótulo, tudo verde. E tem essa versão aqui de 400 gramas, mas também tem a de 1kg, né? Porque a gente ama cremes de 1kg. E, gente, ele tem todas as informações aqui no rótulo, é bem, bem, bem fácil mesmo de ler. Tem aqui modo de uso e tudo mais, composição, enfim, é bem, bem, bem padrão da Embeleze essa embalagem. Eu sei que muita gente gosta de ver a composição do produto, então eu vou deixar lá no blog, gente, a resenha completa desse produto. Que eu vou colocar a composição todinha lá, então eu confira no link aqui na descrição. Sobre a fragrância do Super Babosão, gente, ele tem um cheiro muito marcante, eu particularmente gostei muito da fragrância dele. Mas ela não dura muito no cabelo, principalmente depois da finalização. O Navex Super Babosão, gente, ele é indicado pra todos os tipos de cabelo, então se joga. Na embalagem o uso sugerido é você pegar um shampoo da linha Vitae, eu usei esse aqui, ó, que eu amo muito. E aí depois você enxágua e aplica o Super Babosão ao longo dos fios. E deixa agir por mais ou menos uns 10 minutos, assim, você pode usar uma touca plástica também pra potencializar. Eu usei exatamente assim, eu e a Mariana, e deu super certo, o cabelo ficou bem hidratado, bem macio pra finalizar. A Mariana também fez o teste de finalizar com ele, e ela até preferiu mais assim do que como máscara. Então, gente, depois que eu gravei esse vídeo, que eu falei que a Mariana já tinha usado ele como finalizador, eu resolvi testar também, gente, e esse é o resultado do meu cabelo finalizado com Super Babosão, e sério, tô apaixonada. Outra coisa, ele já tem, gente, uma ação condicionante muito boa, então não foi preciso usar condicionador depois. A embalagem de 400 gramas usada por nós é uma embalagem comum, né, dos cremes da Embeleze. E ela é super durável, gente, mesmo nos cabelos compridos, como o da Mariana. E aí, quando a gente abre o creme, gente, ele é bem consistente, como vocês podem ver aí. A embalagem de 1kg, ela custa em torno de 20 reais, gente, é de 400 gramas, uns 9 reais, mais ou menos. Então, eu acho que super vale a pena, já que ele é um creme que cumpre o que promete, o cabelo fica bem hidratado, é macio também. Ele rende bastante, mesmo nos cabelos mais compridos, como o da Mariana. Se você usar só como finalizador, ele dura ainda mais, então fica aí a dica pra vocês. Eu vou deixar a resenha completa dele lá no blog, então confiram o link que eu vou deixar aqui na descrição. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo pra eu saber e me conta aqui nos comentários tudo o que vocês acharam sobre esse creme, se vocês já usaram. Compartilha essa dica com as amigas que eu quero ver todo mundo arrasando. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!